Fala aí galerinha, eu sou o T e vocês não vão acreditar, eu joguei um ICS incrível aqui na minha cidade, sim no interior do Tocantins Eu joguei um ICS incrível com muitos jogadores e eu topei usando o meu incrível deck de Gradle Maju, Gradle Maju não, Gradle Kaiju Eu me prendi um pouco no personagem, Gradle Maju foi um incrível deck que eu usei para topar Então eu recomendo que vocês vão agora na loja para poder comprar esse deck, eu já mostro o profile nos mínimos detalhes para vocês Então acesse aí TCG Network ou MyPicards e use o meu cupom, topei com esse deck barato mas não adianta tentar comprar porque agora ele está caro pra caralho Use esse cupom para poder comprar o seu deck que valia 20 reais e agora você vai comprar por 500 Simplesmente acesse aí, link na descrição hein clã, é isso aí, eu só passei para deixar esse recado mesmo, adeus Mentira Bom galera, fala aí, eu sou o T e eu quero comentar um pouquinho sobre uma parada que eu vi aqui Até trocar a música né, porque o clima mudou Eu quero comentar um pouquinho aqui sobre uma parada que está rolando aí né Eu tinha visto um comentário sobre, um comentário parecido lá no grupo da Nexus né, da Dueling Nexus lá do Facebook Que é o seguinte, não sei se vocês estão sabendo, mas temos aí algumas pequenas levas de decks que tem um fator determinante para dizer se você vai ou não montar esse deck Que é o preço, o preço do deck Decks competitivos e baratos é tudo que nós sempre sonhamos Por isso nós somos tão malucos por reprints e por isso nós ficamos espumando tanto por causa de preço de cartas Pois é, recentemente saiu o estrutura do deck do Trap Tricks, podem ver falando sobre ele aqui em cima Que é um deck bem maneiro, bem interessante O Pak, inclusive jogador muito conhecido e influente na comunidade do Yu-Gi-Oh Fez aí vários vídeos mostrando que ele topou, na verdade ele ganhou o torneio de maneira invicto em algumas delas Usando somente 3 caixinhas de Trap Tricks E aí depois ele foi evoluindo o deck dele, colocando cartas fora do estrutura do deck de Trap Tricks né E aí ele conseguiu bons resultados com isso Oh meu Deus, Trap Tricks agora está no radar do competitivo Um deck barato, um deck de estrutura onde eu posso simplesmente usar 3 caixinhas e topar os meus torneios E isso é maravilhoso Outro deck um pouco nessa vibe é o Springas O Springas também é um deck que já tem aí há um tempo Um deck completamente meme, mas com algumas cartas roubadas Mas teve bons suportes na nova coleção de Photon Hypernova Como o Gigante Sargas né, o Champion Sargas eu acho que é o Exceed E também a Talaihou, eu acho que esse é o nome da spell São excelentes suportes e o deck de Springas tem sim boas características E aí ele está ficando caro O que é chato pra caralho, um deck que ninguém se importa está ficando caro O que é isso? Um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui é que esse vídeo não é absolutamente nada contra o Bota ou o Reich Que fizeram vídeos comentando sobre os decks que eles usaram nos torneios dele Eu só usei aqui simplesmente de uma coisa engraçadinha Não tem nada a ver com eles, tá? Por que que eu estou falando deles? Porque eles recentemente fizeram vídeos aí por exemplo O Bota jogou o Regional de São Paulo usando o deck de Springas E olha, foi bem maneiro O deck de Springas tem coisas ali que as pessoas Pelo menos o grande público né, o grosso do Yu-Gi-Oh Sempre tem aqueles mongoloidzinhos ali que jogam com os decks Que gostam do Springas Ah, eu jogava com o Springas desde que lançou Eu perdi de todo mundo agora que meu deck tem relevância Eu me sinto superior porque eu já estava ajudando o deck Antes dele estar no hype, tá ligado? Tem uns imbecis desse Mas enfim Daí ele foi bem no começo do torneio Depois ele se fudeu Mas foi interessante Mostrou um deck, mostrou um potencial de um deck Que algumas pessoas viam Mas pro grande público do Yu-Gi-Oh Não estava aí Inclusive tem esse vídeo aqui que o Bota fez sobre esse deck Que é bem maneiro E só depois do que eu vi o vídeo dele É que eu comecei a prestar atenção no Springas E realmente é muito interessante O Rash jogou aí um torneio né Com o deck dele de Trap Tricks Jogou com o Trap Tricks e foi bem O Urias também Ele jogou também um torneio regional se eu não me engano Ali da região do Paraná de Trap Tricks E também foi muito bem Ganhou o torneio inclusive O Rash também se eu não me engano ganhou E aí uma parada que eu vi nos grupos falando era Que alguns YouTubers fazem essa parada Usando esse deck main aí Às vezes um pouco meio fora do competitivo E os caras são muito bons tá ligado E eles vão ganhar Porque eles são muito bons E se o deck for realmente competente Eles conseguem extrair muita coisa dele E de repente ó Assim as coisas em volta desse deck Estão caras Simplesmente E aí ó meu Deus Vilões Eles usaram esse deck Pra poder aumentar o preço dele Porque eles vão ganhar de alguma forma Continentemente O Rash é patrocinado por exemplo Pela Liga Yu-Gi-Oh O Urias também faz stream Faz stream lá no site da Liga E curiosamente Deck cartas como o Merry Make do Springa De repente tá caro pra caralho na Liga Tá custando 40, 50 conto cada E aí outras cartas Com suportes em volta do Trap Tricks Estão ficando caras Como algumas cartas de 2box de Exit 4 Como o Exciton Night por exemplo Cartas do próprio deck Eu acho que não tem como ficar caras Porque eles estão no Studio Pelo menos não por enquanto E é um Studio que Foi muito bem recepcionado Então teve muitas cópias Desse Studio Deck comprado Eu imagino Então é difícil ficar escasso Então vai ser bem barato O core do Deck de Trap Tricks Sempre Mas as cartas ao redor Não impedem de ficar caras Como o Exciton Como o Paralel Exceed Que de repente teve um boom de preço Teve aquele reprint na Mega Team De 2021 se eu não me engano Tava baratinha Barateza a carta do Paralel Exceed De repente tá 25, 30 cada agora Aí tá dando aquele bem no meu pé Pois é E aí esse tipo de fenômeno acontece mesmo Essa galera é um bando de pau no cu Pra fazer isso? Não Eu vou te apresentar uma coisa chamada marketing As lojas contratam esses jogadores Justamente pra fazerem isso mesmo Pra poder trazer a atenção do jogador Pra essas cartas E comprarem na loja deles Faz total sentido Eu sou um completo imbecil aqui Que eu não jogo Yu-Gi-Oh Eu só falo disso E por exemplo Muito difícil eu trazer alguém Pra comprar cartas na Tc Network Ou na Maip Porque eu joguei um torneio e topei Mas se eu tivesse num centro Onde tivesse muitos torneios Eu pudesse jogar um Semanal Pós semana Cara Eu ia tentar isso Com certeza As vezes pra me divertir As vezes se a loja pedir isso também As vezes tem uma parada lá E eu quero Mostrar que eu tô trabalhando Tá bom Não tem problema Fazer uma parada dessa De pegar um deckzinho E jogar E aumentar Assim a quantidade de pessoas Pra comprar o deck Ah eu sei que esse deck existe agora Entendeu Tem um respaldo ali Do maluco que faz vídeo sobre Quem sabe vale a pena comprar E é o que esses caras fizeram E é o que as lojas pagam eles pra fazer Mas isso Não é nem de longe algo novo Tá Nem de longe algo novo E definitivamente Eles não são nenhum Pau no cu Vilão ou algo do tipo Por causa disso As cartas estão mudando de preço Por causa daquela Querida mão invisível do mercado Simplesmente ela que está agindo Se você não lembra Vamos tentar refrescar um pouquinho A sua memória E voltar um pouco pro passado Vamos tentar voltar um pouquinho ali Para 2019 2019 Perfeitamente O ano em que saiu Salaman Grit no jogo Estrutura deck de Salaman Grit Finalmente Um deck estrutura Que é de fato Meta De fato meta E aí eu posso Tem Ashe ainda por cima Meu Deus Estrutura é muito bom Eu posso pegar esse deck E jogar Olha Quando isso aconteceu Instantaneamente Muitas coisas ao redor Começaram a acontecer também A Konami fez uma filha da putagem De não colocar o Sunlight Wolf Dentro do Estrutura deck Do Salaman Grit Que é peça chave Para o deck jogar E lançou na coleção Do Savage Strike Que lançou ali Um mês depois Aproximadamente Pouco menos que isso E o deck precisa dele Para jogar É uma carta rara Então Oh meu Deus Está tudo bem Eu posso comprar essa carta De repente Um Sunlight Wolf E custava 70 80 Chegando a custar Até 100 reais Na mão de alguns Filhaços da puta Em uma carta Rara Aconteceu Aconteceu Para caralho E era isso O Estrutura deck Está aí Você vai pagar barato Por ele Vai Mas nada me impede De que qualquer coisa Que esteja fora dele Fique cara Para você poder Porque primeiro Tem a procura Porque você vai comprar Estrutura deck E você precisa De uma coisa Que está fora dela Automaticamente Pague barato aqui Mas o preço é que sobe Entende Isso sempre aconteceu A lei de debug No mesmo deck De Salamanguit Aconteceu a mesma coisa Ela saiu Um Estrutura deck Horroroso De Code Talker Se eu não me engano Poucas coisas Se aproveitavam Daquele deck Se eu não me engano Foi o primeiro Estrutura deck Power Code Link Foi o primeiro Estrutura deck Da era Link E lançou o lei de debug Lá Foda-se Está ligado O lei de debug Foda-se lei de debug Carta de Estrutura deck Aquele Estrutura Foi muito mal recepcionado Porque ele era muito ruim De fato Não tinha nada ali Para que você pudesse Aproveitar Além do de Code Talker Que passou a ser Mais tempo Naquele começo Miado da era Link Mas Tipo Ninguém se importava A atividade foi baixa Com certeza Poucos meses depois Oito, nove meses depois Quando o Salamanguit Foi lançado E era um deck meta Já aconteceu com a lei de debug Que tinha pouca no mercado Porque teve pouca compra Em um produto ruim Trio de debug Sem conto Trio de debug Sem conto Era putaria Putaria E eu paguei Sem conto No trio de lei de debug Coisa que eu tenho ela Aqui na minha gaveta Até hoje O trio de lei de debug Eu paguei sem conto Na época Porque eu tinha comprado De Salamanguit Só que eu não comprei Um Sunlight Porque eu não queria Pagar 70 conto Em cada Sunlight E pagar mais 200 reais Num trio Tá ligado Eu achava muito escroto Fazer isso Em uma carta rara Acontece sempre Assim como Quando sai um deck Que de fato Tem relevância em torneio Também acontece Lembra do Prankids 2018 Ele foi lançado Em um daqueles pack De coleções especiais Como Tá lançando Como lançou agora No começo do ano O Amazing Defenders Que veio O Mikanko E tal E vai lançar Enfim Sempre tem essas coleções Especiais E aí tem alguns decks Mais caros do que outros Run Kill Labrynth Por exemplo Da coleção Lá do Esqueci o nome dela Mas foda-se E que tem lá Os Pendulum Que eu esqueci o nome Que é meio barato Enfim Aí tem essa coleção Do Prankids Que por exemplo O Campo era Secret O Battle Butler Era Secret Tinha algumas cartas lá Que tinham algum valor Mas nada demais Acabou o ICS em Milão Meados de novembro Dezembro de 2018 Maluco Lembra como se fosse ontem Eu queria muito montar o Prankids Mas tava no final do mês E eu tava esperando Receber o salário Pra poder comprar Tanto que eu tinha feito um vídeo Lá no meu outro canal Falando da mecânica de Prankids Que eu achava bem Bem interessante E tinha achado o deck maneiro Pelas artworkzinhas Pela dinâmica Pela mecânica dele Mas obviamente Nada pro competitivo Justamente naquele fim de semana O maluco ganhou o ICS de Milão Usando o Prankids Naquele método do Thunder Dragon Pós Banlist No FTK de Danger Se não me falha a memória E de repente Explodiu o preço Do campo de Prankids Obviamente eu não consegui comprar Normal Acontece E aí por exemplo Teve no último ICS O Jess Cotton Jogando de Ninja Pra que o Jess Cotton Foi jogar de Ninja Tinha algum empecilho aí E aí de repente O preço da carta Subiu pra caralho O preço da fusão nova Lá do Ninja E teve maluco comprando E aqui na Liga Na Maip Todo mundo aumentou A porra de preço Tá ligado Todo mundo aumentou Vagobano pegou do lixão E colocou na xinxa Lá a carta pra vender E vendeu Algumas Outras eu espero que Moffem no estoque Dessa galera Mas foda-se Então esse é um fenômeno Que acontece Com ou sem A ajuda De galera Que faz vídeo Pra Youtube Aqui fazendo Tá ligado Eu achei bem escroto Da parte da galera Que tava falando Esse tipo de coisa Bem idiota na verdade Bem falta de Senso Não faz sentido Sempre aconteceu E na verdade Se acontecer assim Os caras são pagos pra isso A culpa não é deles A culpa é Do mercado Simplesmente E assim Tem um fator agravante Pra nós Jogadores brasileiros Porque por exemplo O vídeo que o Reich faz Que o Bota faz O que eu possa eventualmente Fazer por exemplo Ele tem impacto lá fora? Não tem Se você olha por exemplo Lá na Eu ia mostrar as cartas aqui Mas acabou que eu esqueci Eu esqueci Eu fiquei falando aqui sozinho Eu esqueci de mostrar Mas enfim Você acha que esses resultados Impactam alguma coisa? O preço das cartas lá fora? Não O preço das cartas lá fora Impactam aqui? Depende E aí é que entra O grande fator Que agora a gente tem Um mercado interno Simplesmente Temos agora Um mercado interno De preços Completamente arbitrários Saiba-se lá Deus como eles são feitos Mas eles são feitos E de repente Todo mundo quer copiar Aquele preço Se o maluco botou Uma carta merda De 100 conto pra vender Por que que a minha loja Vai colocar o preço da carta A 50, 40 reais Ou acompanhar O andar da TCG Player Por exemplo Do preço em dólar E a carta sair a 20 conto Aqui pra mim Não, não Tem vagabundo ganhando 100 conto ali na carta Foda-se Eu vou tirar o meu estoque Vou reupar ele aqui Colocando essa carta Agora Mais barato do que o concorrente Eu vou botar 90 Eu vou botar 80 Mas foda-se Tá ligado? No final das contas Tem um mercado interno Dessa forma E aí quando esse tipo de coisa acontece Pode ser que aconteça isso Por causa desse desbalanceamento Que tá tendo no nosso mercado brasileiro Que Sabe-se lá Deus como Né? Eu tinha visto um argumento também Até esqueci de quem foi Que falou Mas de Ah cara O Parallel Exceed aí E tal Ficou caro Por que a galera Não pegou isso antes? Porque eu não precisava antes Tá ligado? Eu não precisava antes do Parallel Exceed Eu vou pegar pra quê? Eu preciso agora Que tem um Trap Tricks Por que que eu tinha que pegar O Parallel Exceed antes? Ah, essa carta pode aumentar algum dia Aí você vai pegar aqui Pra você vender caro depois Não cara Eu quero montar meu deck agora Na moral Eu só quero montar um deckzinho barato E jogar em minha local Tá ligado? Só isso E não quero que fique vagabundo Vindo com a mão grande Pra cima de mim Botando Cartas que eu preciso No deck que estão fora Do estruture Caras Eu só não quero isso Tá ligado? Mas enfim Boa sorte montando teu Spring Gun Barato E de fato assim Por exemplo Na Mype aqui Deixa eu até trocar a tela Eu tinha colocado aqui Por exemplo Tem meu remake aqui na Mype A 25 conto Tá ligado? Tem aqui ó Duas unidades 25 conto Não sei quanto que ele era antes Na verdade Eu tentei olhar o histórico De preço aqui na Liga Mas eu não consegui me cadastrar Na verdade Eu botei ali a minha conta Mas não chegou o e-mail No meu Hotmail Então foda-se Eu não consigo ver o histórico aqui Mas por exemplo Tá 44 aqui na Liga 45 conto 1 Mel Remaker Sabe qual é? Que porra é essa? Tá ligado? É um deck de lixão mano Springa Mas enfim Performou bem aí Teve alguns resultados lá fora Mas no caso Do nosso mercado interno Foi principalmente impactado Pelo fato de um cara Influente na comunidade Como o Bota Ter feito um vídeo sobre E ter mostrado o deck Apresentado o deck Pra grande maioria do público Que não o conhecia E é natural É natural É normal na verdade Saca? Então assim Eu só queria fazer esse vídeo Só pra poder dar Esse panorama Eu não citei todas as cartas aqui Que sofreram impactos e tal Eu acho que eu posso até fazer Um vídeo futuro Que veio na minha cabeça agora Falando sobre um dos piores Studio decks da história Apesar de parecer muito bom E um dos melhores E por que disso? Eu posso fazer um vídeo sobre isso Mas no final das contas é isso Se tem uma parada Que apareceu no formato E foi lançada Tem apego competitivo Tem apego de usabilidade E ela tá barata Pode ter certeza Que o mercado vai se equilibrar E se você vai conseguir Competir com uma parada Dessa barata Tem alguma coisa Fora desse Desse estruture Desse core Que você vai precisar E aí sim Isso vai ficar caro É simplesmente uma regra Sempre foi assim Tá ligado? E é basicamente isso Meus amigos Falou, falou Não use o cupom Porque o cupom não existe Caso não tenha ficado claro E até mais E aí Tchau, tchau.